É isso aí, é só não perder a calma, sem afobação, o que é que você vai fazer agora? Espera, chegou a cobertura? Chegou. Sem afobação, pode estar o pau quebrando, você vai fazer tudo com calma. Olha pra frente, dá pra sair? Vai embora. Então vai embora, dá pra sair, vai embora. É isso aí, 06, padrão, é isso aí. Progressão em favela é uma arte, parceiro. E uma arte que ninguém aprende na teoria. Depois que tava tudo ensaiado, a gente testava os caras na prática. Na real.